Oi, pessoal. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre protocolos de coerência de cache. O que são os protocolos de coerência de cache? A gente falou no vídeo passado sobre o que é a coerência de cache. A coerência de cache, então, de uma maneira informal, é que se a gente tem leituras que são feitas em um endereço sobre o qual foi feita uma escrita, as leituras subsequentes dessa escrita vão ver o valor mais novo. Parece algo razoável, né? E aí a gente definiu isso de uma maneira um pouquinho mais formal. A gente definiu através da regra 1, que diz que leituras após a escrita aceitas pelo mesmo processador tem que sempre devolver o valor atualizado, ou seja, o valor que foi escrito. A propagação de modificações, ou seja, se você está num multiprocessador, o que é um multiprocessador? É um processador, é um chip, por exemplo, que tem vários cores, ou uma máquina que tem vários chips, né? Vários processadores ali, né? E que compartilham o endereço de memória físico único, né? Então, se você está numa máquina desse tipo, a cache, os valores que estão armazenados na cache são propagados, então as escritas que foram feitas num processador, num core, numa CPU, elas são propagadas para as demais, tá? Automaticamente, sem que você tenha que fazer nada explicitamente, tá? E serilização de escritas, que indica que todos os processadores veem todas as escritas na mesma ordem. A gente discutiu no vídeo anterior por que isso é importante, tá? E nesse vídeo a gente vai olhar como que a gente faz isso na prática, né? Como é que isso é usado, como é que isso é implementado na prática. Para fazer isso, nós temos o que é chamado de protocolos de coerência de cache. Então, em inglês, cache coherence protocols. O que é um protocolo de coerência de cache? Eles são as operações que as caches fazem, eles definem como as caches trabalham dentro de multiprocessadores para garantir que as caches sejam coerentes entre todos os cores, entre todas as CPUs da sua máquina, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, por que que isso só faz sentido para multiprocessadores? Ora, se você só tem um processador, você só tem uma hierarquia de cache. Ou seja, não existe um outro processador que pode ter eventualmente uma cópia do dado defasado na cache dele. Então, não existe o problema, né? Se você só tem um processador, não existe esse problema. E por que que a gente deseja que as caches estejam coerentes? Eu acabei de dizer, né, no vídeo anterior, na verdade, eu falei que existem processadores que não têm coerência. Por que que eu desejaria um processador que tenha coerência, tá? A vantagem é que, quando você tem um processador que tem coerência de cache, é muito mais fácil programar para ele. Por que que é muito mais fácil para programar para ele? Porque você não precisa se preocupar se um valor que foi escrito para uma thread, por exemplo, do seu programa, ele vai ser lido para o outro thread e se essa outra thread estiver rodando em outro corpo. Automaticamente, o hardware cuida disso para você, tá? Isso é essencial? Não, não é essencial. Existem softwares que, existem hardwares que funcionam desse jeito. No meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei num processador que era assim e era um negócio muito complicado trabalhar. Mas existe, funciona, tem aí para vender por aí, tá? Então, é uma decisão, de novo, de design do processador. O processador que eu trabalhei, especificamente, quando ele tinha muitos cores, seria muito custoso, em termos de desempenho, para o processador manter todas as caches coerentes. Então, ele simplesmente decide que não vai ter coerência de cache. Tá? Bom, como é que a gente pode fazer? Que operações as caches podem fazer para garantir a coerência? Bom, tem duas operações principais que as caches podem fazer para garantir a coerência. A primeira é a migração de dados para caches locais, né? Então, imagina que a gente tem dois cores, que tem as suas próprias caches, L1 ali, e eles estão trabalhando, e aí, um dado momento, o core 0 decide usar um endereço de memória, uma linha de cache, que o core 1 já estava utilizando. Bom, o core 1 pode transferir a linha de cache para o core 0, e eles continuam trabalhando, né? O core 1 fica sem aquela linha, fica só com o core 0, e aí, se o core 1 precisar mais tarde usar de novo, ele transfere de volta. Então, as caches se conversam, né? Você tem um barramento, depende da arquitetura, mas, efetivamente, você tem uma maneira que as caches se comunicam para que seja feita essa troca, né? de informação entre elas, né? Então, você pode fazer a migração de linhas. Além da migração de linhas, você pode fazer outra coisa, pode fazer a replicação de dados. Então, se eu tenho dois cores, que estão só lendo os mesmos dados, por que eu impediria de cada uma das caches ter uma cópia do que eu estou lendo? Isso deixaria tudo muito mais rápido. Por que ficaria mais rápido? Porque cada um desses cores pode acessar direto aquela linha que eu estou trabalhando, e fazer a leitura, né? Sem ter que envolver o barramento entre as caches, né? Para que elas se conversem, para que fique transferindo a linha de um para o outro, né? Então, você também pode fazer isso. Você pode replicar os dados. Ok, a gente está falando isso de leitura. O que acontece quando você fizer uma escrita? Bom, a escrita é um pouquinho mais chata, né? Por que é mais chato? Porque é nesse momento que a gente pode criar uma defasagem na versão de um dado que está em uma cache e na outra. Se você está usando algo puro, como uma migração, por exemplo, uma cache pode decidir, ah, ok, toma aí a linha, uma cache manda para a outra, ele altera ali e está tudo certo, né? Só tem uma cópia entre as caches, então está tudo bem, né? Se você está usando a replicação, por exemplo, aí o negócio não é tão simples, né? Porque você tem várias cópias dessa linha em várias caches. Se um dos processadores escrever nessa linha de cache, de alguma maneira, essa alteração tem que ser propagada para todos os demais, tá? Como que a gente controla isso? Como é que isso é feito? Bom, tem duas categorias, né, principais de protocolos de coerência de cache. A primeira categoria é a categoria que é mais simples, né? Então ela é mais fácil de fazer implementação em hardware, porém ela é um pouco menos escalável por motivos que vão ficar claros em seguida, né? Essa é a primeira categoria chamada de snooping protocols. Snooping significa que você fica lá bisbilhotando, você fica ali monitorando todas as comunicações, todos os acessos à memória feitos pelo outro core. Então todos os cores ficam ali bisbilhotando, snooping o que está acontecendo com todos os outros cores, na cache de todos os outros cores. Se aí, por exemplo, um dos outros cores faz uma escrita em uma linha que eu tenho uma cópia, eu automaticamente venho e faço alguma coisa na minha cópia para que ela não fique defasada, né? Por que que isso é simples? É simples porque basta todas as caches falarem no mesmo barramento e está tudo certo, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Por outro lado, isso é ruim, porque se eu tiver um processador com dezenas de cores, ou centenas de cores, todo mundo falando ao mesmo tempo no mesmo barramento, não é escalável. Isso não funciona, porque tem tanto processador tentando falar ao mesmo tempo que nenhum vai conseguir falar. Nesses casos é usada uma outra abordagem, é uma abordagem chamada de protocolo baseado em diretórios. O que é um diretório? Basicamente, tipicamente no controlador de memória da sua CPU, vai haver um diretório. O que é um diretório? É uma tabela, basicamente, que guarda para cada um dos cores daquele processador, daquele chip, daquele package, que linhas cada um deles tem, se está modificado ou não. Em vez, então, de todos os cores ficarem bisbilhotando o que os outros estão fazendo, olhando o que eles estão fazendo, eles simplesmente olham esse diretório, essa tabela principal, que guarda a informação de todos os cores, de todas as linhas, e o que está acontecendo, se já foi escrito, se não foi escrito, se a linha está suja, se ela está limpa, e tudo mais. Esse diretório é mais caro de fazer implementação em hardware, e ele traz um pouco de sobrecarga. Então, quando a gente tem processadores que tem um número de cores baixo, 2, 4, 8, ainda podemos considerar como sendo baixo, eles usam um protocolo simples, como o snooping. Agora, quando a gente tem um processador com 64 cores, 256 cores, como foi aquele que eu trabalhei, na verdade, é que ele nem conta, porque ele não tem nem caches, coerência de cache. Mas, por exemplo, o da Pylera, que tem processadores com 100 cores, e que tem coerência de cache, eles fazem isso baseados em diretório. Porque, basicamente, a gente tem uma tabela ali, que é centralizada, então fica mais, apesar de ter um overhead um pouco maior, quando você leva isso em escala, e você tem dezenas de cores, esse overhead acaba sendo ali, amortizado no número de processador que você está usando. A gente não vai olhar com detalhes como funciona o protocolo baseado em diretório, isso não tem no livro que a gente está seguindo, o livro principal que a gente está seguindo, mas tem neste outro livro aqui, que também está na bibliografia, que é a bíblia do nosso curso, é um livro, vamos dizer assim, um pouquinho longo, então quem quiser olhar em mais detalhes aqui, tem todos os detalhes sordos, para quem se interessa, o que a gente vai olhar aqui é o protocolo Snooping, meio misturado com o protocolo MESI, que é uma implementação de Snooping, que é uma das mais simples, que é o protocolo que é usado, uma variação desse protocolo MESI, é usado, por exemplo, nos processadores da Intel, desde a série Pentium. Então vamos lá, o que é o protocolo MESI? O nome MESI, vem do nome das iniciais, dos estados que cada uma das linhas da cache podem assumir, então o MESI vem de modificada, exclusiva, o S, shared em inglês, compartilhada, e inválida, que é o I. Então como é que funciona nesse caso? As caches, elas vão ter, para cada uma das entradas, pelo menos dois bits a mais, que vão ser usados como flag. E o que esses flags vão guardar? Então dois bits, dois ao quadrado, quatro estados totais, que são esses modificados, exclusivo, compartilhado, ou inválido. O que esse cara vai guardar? Bom, se esses dois bits a gente estiver indicando que a linha foi modificada, a gente estava chamando isso de suja até pouco tempo atrás, então se a linha for modificada, isso significa o seguinte, significa que o bloco, que está guardado naquela entrada da cache, foi modificado, e está diferente da memória principal, e só está disponível nessa cache, ou seja, não tem nenhum outro core no sistema, cuja cache contenha esse bloco, ela está só nesse bloco, e está suja, ou seja, foi modificado, e está diferente da memória principal. O segundo estado que a entrada da linha de cache pode estar, é o estado exclusivo, O que é o estado exclusivo? Ele significa que aquele bloco não está sujo, ou seja, a cópia que está na memória cache é exatamente o valor que está na memória RAM, mas não existe nenhuma outra cache que tenha uma cópia dessa, que tenha uma cópia desse bloco. Então, é exclusividade daquela cache ter aquela entrada ali, ter aquele bloco, ter aquele endereço de memória. Compartilhado, né, o S do MESI, é o SHARED, o bloco, ele é o mesmo da memória principal, não foi modificado, tá, então também não está sujo. Contudo, né, ele pode estar presente em outras caches. Então, pode ser que tenha várias cópias desse bloco espalhadas, não necessariamente, mas pode ser que esteja, né, espalhada por outras caches no seu sistema, mas todas elas refletem o estado da memória, ou seja, não foi modificado. Tá? E, finalmente, a última entrada, que é a entrada inválida, que é simplesmente, olha, essa entrada na cache, a gente já tinha esse flag antes, né, por outros motivos, né, agora a gente vai usar ele para indicar que aquela entrada não tem dados válidos. Basicamente, é lixo que está ali guardado na nossa cache. Bom, então, como é que isso vai funcionar? Tá? Primeiro ponto, a gente, a gente não vai entrar em todos os detalhes, em todas as transições, entre cada um desses estados que a linha de cache pode estar. se você tem interesse em ver essas transições, ou você vê o livro que eu falei agora há pouco, ou você vê esse outro livro aqui, que também está na bibliografia, tá? Agora que eu reparei, está espelhado para vocês, né? Então, esse aqui é o Arquitetura e Organização de Computadores, do William Stallings, que está na nossa bibliografia, né, ou você vê esse livro aqui, que é o Computer Architecture, a Quantitative Approach, que também está na bibliografia, mas que isso é só para os mais curiosos, né, a gente não vai entrar nesses detalhes, é mais mesmo se você estiver interessado em saber como é que são dadas as transições de cada um desses estados. O que a gente vai fazer com tudo é falar de uma maneira superficial como é que funcionam essas transições de estados, tá? Então, no protocolo MESI, vamos lá. Quando eu quiser fazer uma escrita, né, quando eu quero fazer uma escrita numa linha de cache, ela vai estar em alguns desses, em um desses estados, né, porque só pode ter um desses quatro estados. Se a linha estiver inválida, eu tenho que carregar aquela linha para a minha cache, né, não tenho o que fazer, e na hora que eu carregar a linha para a minha cache, ela vai vir, e ela vai vir em um desses outros três estados. Se ela já estiver modificada, né, ou suja, como a gente estava chamando até pouco, quer dizer que já está modificada e eu só tenho uma cópia nessa mesma cache que eu estou. Se esse é o caso, eu vou e escrevo direto, não preciso fazer nada, né, e ela continua como sendo modificada, porque já não tem cópia dessa linha em lugar nenhum, né, então tudo bem, não tem problema. se ela é exclusiva, quer dizer que o bloco está limpo, ou seja, está uma cópia igual da memória, e não tem nenhuma cópia em qualquer outra cache. Então, eu posso ir lá, escrever nela, e ela vai sair de exclusiva e sair para modificada, né. Por que eu posso fazer isso sem medo e sem ter que tomar cuidado nenhum com o resto das caches dos outros cores? Porque ninguém tem cópia, né. Se ninguém tem cópia, não há o que ser atualizado. Beleza. Então, se eu quero fazer uma escrita e ela está modificada, só alterar, porque só eu tenho cópia e não tenho o que fazer, não tenho que fazer mais nada. Se ela está exclusiva, só eu tenho a cópia, eu altero, mudo ela para modificada e continuo nesse estado, por exemplo, né. Se ela está compartilhada, se ela está compartilhada, o que pode acontecer é que eu tenha uma cópia dessa linha, mas pode ser que ela tenha uma cópia em outros cores, né. Por que que poderia haver uma cópia em outros cores, nas caches dos outros cores? Quando eu leio da memória principal, pela primeira vez, ela vem como exclusiva. Como que eu saio de exclusivo e vou para a compartilhada? Lembra-se, no nosso protocolo de coerência, a nossa cache está espionando ali, está bisbilhotando tudo o que as outras caches estão fazendo. Vamos dizer que o programa que está rodando no outro core decidiu ler essa mesma posição de memória e leu essa mesma linha, né. Então, essa primeira cache que já tinha uma cópia, ela estava bisbilhotando, ela fala, opa, você não precisa ir até o barramento lá para a memória principal que é lento, toma aqui uma cópia, porque eu já tinha uma cópia. E ao mesmo tempo que ela deu a cópia para a outra, ela chega e fala, ok, agora está compartilhado. Como que eu sei que está compartilhado? Bom, porque eu mesmo acabei de dar uma cópia para a outra cache, né. Então, ela está compartilhada. Mas o que acontece se a gente está incompartilhado, ou seja, pode ter outra cache que tem uma cópia e eu quero escrever, né. Então, vamos explicar o porquê que eu estou falando pode ter uma cópia e não tem uma cópia. Porque pode ser que no outro processador, depois que ele pegou a cópia, ele tenha tido que substituir aquela linha por outra, então ele não tem mais a cópia. só que aí ele não avisou, né. Então, pode ser que aquela linha lá, ela não esteja mais lá. Então, o que a gente faz quando a gente vai fazer uma escrita numa linha compartilhada? A gente pega e grita, uma cache grita no barramento para todas as outras caches falando, olha, essa linha que está compartilhada, eu quero acesso exclusivo. Aí ela tem um acesso exclusivo e ela vai fazer a escrita. Bom, a escrita em acesso exclusivo, a gente já falou, né. Então, recapitulando. Se eu quero fazer uma escrita numa linha que está inválida, bom, eu carrego a linha e ela vem como exclusiva e aí de exclusiva eu faço a escrita e modificada. Se eu quero escrever numa linha que está compartilhada, grita no barramento, eu quero fazer uma escrita e quero ter acesso exclusivo a essa linha. Então, ele sai de compartilhada, vem para exclusiva e de exclusiva, depois de escrita, vem para modificada. Ok. Se eu quero fazer uma escrita numa linha que está exclusiva, não tem que fazer nada, simplesmente vou, escrevo e troco o status dela de exclusiva para modificada. E, finalmente, se eu quero fazer uma escrita numa linha que está modificada, eu modifico por cima e não preciso fazer nada também. Tá legal? Então, a gente tem essas trocas de estados entre as linhas quando a gente quer fazer uma escrita e, eventualmente, o que acaba acontecendo é que as caches gritam no barramento para as outras caches para que elas atualizem o estado delas. Tá legal? Bom, nesse slide aqui, então, a gente tem um resuminho dos estados que podem acontecer. Então, se a linha está modificada, o estado modificado, ela está válida naquela cache? Sim, ela está válida. A gente acabou de falar que ela está válida, acabou de escrever, está modificada. se ela está exclusiva naquela cache, ela é uma linha válida? É uma linha válida também, né? A gente falou agora há pouco que quando ela está exclusiva, ela está com uma cópia igual à da memória RAM, né? Então, está tudo certo. Se ela é compartilhada ou S, em inglês, do protocolo MESI, S de shared, a linha é válida? É válida. A única diferença é que tem outras caches que é uma cópia dela, né? Mas ela está válida. Se ela está como inválida, não, aí ela está inválida porque o próprio bit está dizendo para a gente que ela está inválida, né? Em relação à RAM, né? A versão da RAM está, quando você tem uma linha de cache que está modificada, a versão da RAM em relação a essa linha de cache, ela está como? Ela está desatualizada, né? Eu acabei de escrever na cache e não fiz a escrita de volta para a memória principal. Então, ela está desatualizada. A versão da RAM está desatualizada em relação à versão da cache. Ela, se ela estiver exclusiva, bom, se ela está exclusiva, então ela está igual à da memória, né? Não é a mesma versão. Se ela está compartilhada, ela também está igual à da memória, porque ela só está compartilhada. E se ela está inválida, aí sabe-se lá, né? Uma linha inválida, a gente não sabe dizer nada a respeito dela, né? Bom, há cópias dessa linha em outras caches? Se ela estiver modificada, não, né? Porque o nosso protocolo de coerência aqui, ele diz explicitamente que para escrever, a gente tem que invalidar, né? As outras linhas de cache dos outros processadores. Então, quando a gente chegava aqui e ela estava incompartilhada, a gente grita para todos os outros caches. Eu quero escrever nessa linha para você passar de compartilhada para exclusiva, todas as outras linhas de cache todas as linhas que estão nas outras caches, elas passam de compartilhada para inválida nesse momento, porque só pode haver uma cache que tem uma linha exclusiva, né? Claro, diferentes linhas podem estar exclusivas em diferentes caches sem problema nenhum. A gente está falando de uma linha específica. Uma linha específica ela só pode estar exclusiva em uma única cache. Se ela estiver em outras caches, ela tem que estar como inválida. Tá? É por isso que a gente fala de exclusiva. Então, se está modificada, não, não pode ter cópias em outras caches. Se ela é exclusiva, não, não pode ter outras cópias em outras caches. Se ela está compartilhada, pode ser que haja cópias em outras caches, né? Porque pode ser o que a shared diz é que em algum momento já houve cópias em outras caches. Mas ela não diz nada a respeito do momento atual. Pode ser que a outra cache já tenha substituído aquela linha e isso não não acaba não sendo refletido no status, né? Então, shared quer dizer que talvez existe uma cópia dessa linha em outras caches. E inválida, a cópia em outras caches, aqui está como talvez, né? Porque se a linha está como inválida em uma cache, pode ser que exista uma outra cache em outro processador que tenha ela, por exemplo, como exclusividade ou ela como modificada. Então, pode ser que essa mesma linha esteja em outro processador como com esses outros status. Tá? Ok. E uma escrita numa linha que está no status M? Bom, ela já estava modificada nessa cache. Ela só estava nessa cache. Eu vou e altero na própria cache e pronto, né? Para por aí. Se eu faço uma escrita no E, numa linha que está com exclusiva, ela vai passar a ser modificada, mas continua ficando na cache, né? Porque uma exclusiva só tinha uma cópia, não preciso propagar isso para as demais. Tá? Se eu faço uma escrita numa linha que está compartilhada, shared, aí eu vou para o barramento e grito para as outras caches. Invalidem as suas linhas, então essas linhas saem de S para I nos outros, nos outras caches e na cache que iniciou a escrita, ela vai de S para I. Então, você tem essa, essa transição. Todo mundo que não vai escrever vai de S para I e a cache que vai escrever vai de S para I. Tá? E aí, eu atualizo a minha cache com o valor atualizado. Então, ele vem para I e aí eu faço a escrita e ele vem para M, né? Eu estou fazendo passo a passo de um em um aqui, mas efetivamente a gente poderia vir direto daqui para cá, né? O processador não faz os dois passos, porque ele sabe que ele vai de S para M no final, tá? Mas eu acho que fica mais fácil de entender o que está acontecendo do protocolo se a gente fizer uma transição por vez, ao invés de fazer uma transição direta de S para M, tá? Mas na vida real ele pula direto de um para o outro. Tá legal? E finalmente, uma escrita numa linha que está inválida. Bom, se a escrita está numa linha que está inválida, a gente tem que primeiro transformar essa linha, carregar essa linha para dentro do nosso, para dentro da nossa cache, né? Vamos dizer que a linha está inválida, mas existe uma outra cache no barramento que tem uma cópia dessa linha e ela está no status shared, por exemplo. Então, você vai sair, essa linha está shared no outro, ele vai vir para cá, para a outra cache, na verdade, é o contrário, né? A gente vai sair de inválido para shared, agora tem duas caches com o mesmo valor, e aí de shared, como eu estou fazendo uma escrita, eu vou para exclusivo e depois eu vou para modificado. De novo, precisa fazer todos esses três passos de uma vez só? Não, o processador, na verdade, vai fazer espaço direto de i para m, tá? Mas, é mais fácil pensar dessa maneira, né? A gente começa de inválido, a gente vai para shared, né? De shared, a gente vai para exclusivo, então a gente tem uma comunicação com as outras caches, de exclusivo, a gente vai para modificado depois que a gente fizer escrito. Tá legal? Bom, como que isso tudo funciona? Basicamente, você tem todas as caches do seu processador ligadas num barramento comum, onde elas conversam e ficam bisbilhotando o que todas as outras estão fazendo. Então, não é que efetivamente a cache que tem uma linha inválida que quer fazer uma escrita, ela avisa as outras todas que ela vai fazer uma escrita. Ela simplesmente requisita aquele endereço para a memória. Se alguma das outras caches que estão bisbilhotando, elas ouvem que houve uma requisição para esse endereço de memória, essa outra cache devolve direto, né? Ou se não, deixa aí para o barramento, né? E aí, olhando as operações que uma cache está fazendo, as outras atualizam o seu próprio estado das linhas das suas caches olhando essas transições. Tá? Bom, então aqui um outro exemplo de passo a passo que pode estar acontecendo, né? Então, a gente tem essas atividades. Então, cada linha dessa representa uma atividade no tempo e aqui na última linha, na última coluna, o valor do x na memória. Então, no início, nada aconteceu e x vale zero. Aí, o processador A lê o valor de x. Aí, no bus, né? No barramento comum de todas as caches que todas as caches estão escutando ali, né? Todas ouvem lá que houve um cache miss na posição x. E, vem o valor zero e fica na cache de A. Aí, o B, ele quer ler o x no próximo momento. Então, ele grita no barramento. Olha, houve um miss para a posição x. Eu preciso ler o miss na posição x. Nesse momento, a própria CPU A, a cache da CPU A pode falar, não, eu tenho uma cópia de x. Toma aqui. Isso vai ser mais rápido que acessar a memória principal, né? Então, A e B, agora tem uma cópia de x. Os dois são zero e os dois estão consistentes na memória. Como que fica o protocolo MESI aqui, né? Então, aqui nesse momento, a cache de A para essa linha, ela está valendo E, né? É exclusivo, só ele tem. Nesse momento aqui, as duas são shared, porque existe uma cópia em cada um e elas estão iguais na memória, não estão modificadas, né? Aí, no terceiro momento, a CPU A decide escrever o valor 1 para dentro de x. Na atividade, né, do bus, a CPU A, a cache da CPU A grita, olha, como estava shared, né, vocês precisam invalidar a sua cópia de x. Por que vocês precisam invalidar a sua cópia de x? Porque eu estou escrevendo nele. Então, nesse momento, na cache de A, ele sai de shared, você pode pensar que ele sai de shared, ele vai, na verdade, ele faz a transição de uma vez só, né, mas você pode pensar que ele sai de shared, vai para exclusivo e depois vai para modificado. Ao mesmo tempo, na cache de B, ele sai de shared e vai para inválido, né, que é a mesma coisa que sumir da cache aquele valor. E o valor, na memória principal, continua sendo zero, né, porque está local ali na cache, não precisa ser propagado para frente. Aí, finalmente, a CPU B decide ler o valor x de novo. Então, ele vai tomar um miss. Por que ele vai tomar um miss? Porque ficou inválido aquela linha, então ele toma um miss. O processador A, a cache do processador A, percebe que houve um miss no barramento e novamente ele avisa, olha, esse cara aqui, ó, está atualizado. Toma aí, processador B, a versão mais nova. Só que agora, né, a gente tem uma situação que esse cara estava em exclusivo, só que agora ele tem que passar a ser shared. Por que ele tem que passar a ser shared? Porque, na verdade, ele não estava exclusivo, né, ele estava modificado, porque ele estava diferente do que estava ali, né. Então, ele estava em modificado, esse cara estava em modificado, só que a hora que acabar toda essa rodada, ele tem que passar para o estado shared. Por que ele tem que passar para o estado shared? Porque vai ter uma cópia dessa linha em outro cache do processador, em outra CPU do processador, a outra cache vai ter uma cópia. Se existe uma cópia, ele não pode ser M, porque M exige que só esteja nesta cache, né. Ele não pode ser E também, porque se ele fosse E, não pode ser nem M, nem E, porque se ele fosse E, ela precisaria ser exclusiva, também não serve, né. Sobrou qual? Sobrou S e sobrou o I. Eu não quero que essa linha seja inválida, porque não dá motivo para ser inválida, eu tenho uma cópia aqui, né, se eu simplesmente invalidar ela, eu não vou poder reaproveitar essa linha se eu tiver uma leitura novamente, né. Então, sobe para a gente o S. Então, a gente tem que sair aqui, nessa cache, de modificado para S, né. Só que para ir de modificado para S, o S tem uma outra característica. Quando você está shared, o seu valor na memória tem que estar igual, né. Então, quando acontece isso, o que vai acontecer? A cache da CPU A vai passar para a CPU B uma cópia, então eles vão ficar iguais a 1, mas também vai mandar uma cópia para a memória principal, que também vai ficar com 1. Então, a gente vai ter no final, esse cara vai estar shared, e esse cara vai estar shared. E aí está tudo consistente, né, as regras não foram quebradas, e a gente está no estado consistente de novo, de execução, né. Do jeito que eu falo aqui, parece que ele passa por cada um dos estados, isso é uma maneira didática de se explicar. Na verdade, ele pula de um estado para o outro imediatamente, tá. Mais informações, olha o livro do William Stallings, na seção 17.3, e lá ele tem o diagrama de transição de todos os estados. Tá bom? Bom, para finalizar aqui, vamos falar de consistência de memória, né. A gente falou de coerência da memória, mas agora a gente quer falar de consistência da memória. O modelo de consistência da memória, ele varia de processador para processador. Então, mesmo em processadores que têm coerência de cache, o modelo de consistência pode ser diferente. Então, se você, por exemplo, pegar um Intel, e você pegar um ARM, os modelos de consistência da memória são diferentes. O que significa isso? Significa que o momento que as escritas feitas por um core em uma cache passam a ser vistas pelo outro core na outra cache, variam se os modelos são diferentes. E o modelo de memória de um processador, que você olha no manual do processador, indica exatamente quando que as escritas passam a ser vistas. Ser vistas significa, basicamente, que uma leitura consegue ver o que foi escrito pelo outro, né. É isso que a gente quer dizer com o ser visto, tá. É inviável, tá, na prática, você fazer isso de maneira instantânea. Não existe uma maneira de fazer isso instantaneamente. Então, ele sempre leva um tempo. O tempo pode ser curto, pode ser um ciclo de clock, pode ser no mesmo ciclo de clock, mas instantaneamente não existe, tá. E aí existem algumas premissas que são seguidas quando a gente fala de modelo de consistência de memória. Que é, uma escrita, ela é considerada como completa só quando todos os processadores já conseguiram ver, né. Então, é como se você falasse, eu acabei de fazer a escrita, acabei. Então, todos os processadores já conseguem ver essa escrita. Isso já garante pra gente algumas coisas, né. Mas, antes disso, né, tem uma outra coisa que é, o processador não reordena as operações de escritas. Isso era a regra 3, né, da nossa coerência de cache. Na coerência de cache, ele não fala exatamente em instruções, ele só fala que todos vêm as escritas na mesma ordem. Mas, alguns processadores, por exemplo, processadores superescalares que reordenam as instruções, eles podem tentar reescrever, reordenar as instruções de maneira que as escritas sejam feitas em ordens diferentes. Nós mesmos fizemos isso pra... Quando a gente fez aquele exercício de leitura, né, a gente reordenava as leituras, mas a gente não podia reordenar as escritas, né. Uma escrita não podia aparecer antes da outra. Então, a gente assume que isso acontece, tá. Então, quais são as consequências diretas dessas premissas e dos modelos de consequências de memória? Então, é, se o processador P escreve o valor V0 em X e depois ele escreve o valor 1 em Y, então, todos os processadores que conseguem ver Y com o valor V1, ou seja, com o valor V1 atualizado, eles já também conseguem ver o V0 no X, tá. Então, a ordem é garantida. E também ele diz que os processadores podem reordenar as leituras à vontade, mas não as escritas, tá. Então, as escritas, elas não podem aparecer em ordens diferentes. Mas as leituras, sim, tá. Então, se dois processadores numa mesma máquina, dois cores na mesma máquina tentarem fazer a leitura exatamente ao mesmo tempo de uma posição de memória, pode ser que uma leia o valor e outra leia o outro. Isso não é um problema, né. Isso não fere a consistência de memória e não fere a coerência. O que feriria seria se ele ficasse lendo esses valores diferentes indefinidamente. Tá bom? Então, com isso a gente acaba a nossa rápida pincelada sobre o protocolo de coerência de cache, tá. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Existem outros protocolos, a gente falou aqui do MESI e nem no MESI, a gente falou com todos os detalhes. Tem um outro que é o MOESI, que é um pouco mais elaborado. Ele tem cinco estados e tem outros protocolos ainda mais elaborados do que isso. Tá bom? Mas o que eu quero que vocês levem para casa dessa aula sobre coerência é se um dado foi escrito num processador, ele vai ser visto no outro automaticamente, sem que seu software tenha que fazer qualquer coisa especial, se o seu processador for coerente. Tá? E esse limite de tempo, quando que ele vai ser visto pelos demais, é definido pelo modelo, pelo modelo da consistência de memória que você está trabalhando, varia de processador para processador, tá. Em geral, no dia a dia, vocês vão só se deparar com processadores que têm coerência de cache, mas de maneira alguma, todos os processadores têm coerência de cache. Existem alguns, inclusive, que não tem, e outros que você pode ligar e desligar. Tá legal? Então, no próximo vídeo, eu vou só simplesmente fazer um apanhado de tudo que a gente viu, das pegadinhas e das conclusões que a gente pode tirar desse capítulo. Até lá.